Alice D'Airel Caldeira Branche foi uma escritora brasileira. Com o pseudônimo de Helena Morley, escreveu seu diário, transformado no livro Minha Vida de Menina. Alice D'Airel nasceu em Diamantina, em Minas Gerais, no dia 28 de agosto de 1880. Filha de pai inglês e de mãe mineira, esta descendente de família católica, fervorosa e tradicional. Entre 1893 e 1895, mais ou menos dos seus 13 aos 15 anos, escreveu um diário. Cursou a escola normal, formando-se professora. Em 1900, causou-se com o advogado e político Augusto Mário Caldeira Branche, e juntos tiveram cinco filhos. Quando era adolescente, Alice foi aconselhada pelo pai a escrever diariamente em um caderno, seus afazeres do dia a dia, passado na família e na escola da cidade de Diamantina. Muito inteligente e perspicaz, Alice acrescentava comentários marotos sobre cada um dos fatos registrados em seu diário. Em 1942, sobre o pseudônimo de Helena Morley, seu livro foi publicado com o título Minha Vida de Menina. Por seu valor literário e histórico, o livro foi considerado uma das melhores obras literárias do Brasil do século XIX. A obra, apesar de ter sido escrita com a inocência que as garotas costumavam dedicar aos seus diários, traz um retrato das condições sociais, das festas religiosas e das várias faces do racismo. Tudo em uma linguagem franca, plena de humor e de calor humano. Escreveu sobre o escândalo que a paixão de seus pais causava entre as tias, que não haviam tido a sorte de escolher o próprio marido. Ou sobre a avareza dos parentes ricos, que desenhavam da teimosia de seu pai em procurar diamantes nas lavras quase esgotadas de diamante. Alice se surpreendia com o lado brasileiro da família, em aceitar como normal que os escravos livres continuassem agregados à casa de sua avó. Falava das amigas, dos vizinhos, dos padres e dos professores, numa forma vivaz e cheia de inteligência. Alice D'Airel Caldeira Brant deixou também uma vasta correspondência que trocava com seus parentes e com as pessoas mais próximas durante a época em que acompanhou seu marido no exílio político, que passou na Europa e depois na Argentina. Alice D'Airel Caldeira Brant faleceu no Rio de Janeiro no dia 20 de julho de 1970. O diário foi escrito entre 1893 e 1895, pouco depois da abolição do sistema escravista e da proclamação da República no Brasil, uma época em que o cenário literário era dominado pelo parnasianismo. O parnasianismo foi movimento literário que surgiu na França no final do século XIX. Ele fazia oposição ao realismo e naturalismo. No Brasil, esse movimento se opunha-se ao romantismo. É um movimento conhecido como arte pela arte. Sua linguagem era rebuscada, ou seja, excessivamente formal. E esse movimento valorizava muito a cultura clássica e possuía uma forte aparência estética. Publicado em 1942. A obra mostra o funcionamento da sociedade da época e retrata os preconceitos de raça e classe no pós-abolição, o que abre a possibilidade de haver uma interdisciplinaridade das questões com temas de história e sociologia. A obra retrata o olhar de uma sociedade do fim do século XIX por olhos não viciados, ou seja, não é um olhar de uma historiadora, uma filósofa, uma socióloga, mas sim de uma menina com olhos mais incentos, que faz comentários sobre o que vê. Outro ponto interessante é que Helena é uma menina pobre, mas seus avós e tios têm muito dinheiro. Ela convive com negros e brancos, pobres e ricos, então tem uma visão da sociedade brasileira bastante privilegiada. Esse livro também mostra o modo como Helena interpretava a vida. Ela acreditava que deveria aproveitar o lado bom da vida e viver o momento presente. A primeira curiosidade sobre a autora é que Helena Morley é, na verdade, um pseudônimo de Alice Derry Caldeira Brunch. Esse pseudônimo é um nome fictício usado normalmente por escritores, poetas e até jornalistas que não desejam ou que não possam assinar suas obras com seu próprio nome. A segunda curiosidade é que Minha Vida de Menina começou a ser escrito entre 1893 e 1895, quando Alice era uma garota que tinha entre 13 e 15 anos. Porém, só foi realmente lançado em 1942, quando ela já tinha 62 anos. A terceira e última curiosidade é que Vida de Menina é um filme que foi escrito por Helena Solberg e que foi lançado em 7 de julho de 2003, sendo completamente inspirado no livro Minha Vida de Menina, que até mesmo foi gravado na cidade de Diamantina, e conta com a participação de vários atores como Dalton Vick e Daniela Escobar. Uma coisa que todos os alunos precisam se atentar é às questões históricos sociais, pois elas são fundamentais para a compreensão da obra. A recomendação de alguns professores é se atentar nas possibilidades de relação que podem existir entre as questões abordadas no livro e outras disciplinas que as abordem. Segundo a coordenadora de português Susana Regina Vaz Úngaro, outro tema interessante é a questão das desigualdades sociais. A Helena é uma menina pobre, mas seus avós e tios têm muito dinheiro, então ela tem uma visão da sociedade brasileira privilegiada, e é também nesses temas que os alunos devem prestar atenção. A obra é importante, pois ela se passa no final do século XIX, um período que foi marcado pela abolição do sistema escravista e pelo preconceito de raças e classes sociais. O livro faz a compreensão pelos conceitos de história e sociologia, o que auxilia na ligação dos alunos com as outras disciplinas em sala de aula. Legendas por TIAGO ANDERSON